Música 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 Bom dia, TV! Uou! 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 Tão medo de vir com viado. Viado ficou bravo. Viado ficou bravo. Mas ele não tem nenhuma reação. Viado, ó, eu sinto muito, viado. Vai ter que trampar. O que você acha, não? Cara, tem que trampar mesmo. Pagou. Fez, pagou. Fez, pagou. Ah, outra coisa, você cortou as árvores lá, você não juntou o bagulho, viado. Caiu a árvore na cabeça, tem que juntar. Tem que juntar a árvore lá, a árvore tá apodrecendo, vai caindo do rio, vai morrer peixe. Os peixes mortos, tá tudo lá. Onde o anão foi lá pescar? O que os peixes lá? O que os peixes lá? O cara diz que tem mais de mil peixes mortos. Tem que juntar aqui, ué, fui falado um dia, tá ligado? Eu tenho que limpar tudo lá embaixo? Claro, tem que tirar os peixes direto, tem que tirar as árvores. Mas lá embaixo é a mão grande. E aí 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 Você tá de parabéns, viado Olha isso aqui Eu rastelei, né, eu e minha equipe Eu, o James, o meu pai, mano, fazendo trabalho em equipe Seu pai tá de parabéns também, mano Sozinho eu não ia conseguir, não O Alex tá de parabéns Mano, meu pai, ele, tipo, me ajudou pra caramba aqui Não só você, ele me ajudou muito também Nossa, viado, os peixes agora conseguem me inspirar Consegue Mano, tinha muito peixe Peixe morto, né? Muito peixe morto Ai, tem dois ali É, isso, tem alguns Mas tá morrendo, né, eu sei que tá Não, tipo, de verdade mesmo Tinha mais de mil peixes mortos ainda, né? Tinha, tinha mais de mil peixes Todo mundo viu eu fazendo trapo É, tem um ou dois ou três Mas você morreu agora Ali no meio, porque não dá pra pegar Tipo, dá, dá, né? Tem o barco, a Bars? Não, tá afundando, eu já fui de barco Mano, todo mundo viu Juro, eu peguei o barco Eu sou obrigado por falar uma coisa pra você Você tá de parabéns No fundo do coração Mano Você é o segundo mais trabalhador Depois de um outro aí, você é o segundo mais trabalhador O primeiro sou eu, entendeu? Tô delegando certinho, tá ligado, Norte? Sim E o segundo é você, cara Porque o que eu pedi pra você, você fez Eu acho que ele falou assim Depois daquela bexiga de água também Era o mínimo, né, mano? Eu pintei o bagulho Mas você é pronta É um atrás do outro, Léo E cada vez que é pronta É punição É isso que você tem que entender O Thiago tá começando a pintar a casa Tá faltando coisa lá Eu apacabei de vir de lá Você quer que eu faça o quê? Tá chovendo? Eu não tô me molhando Eu fiz na chuva, ó Não, eu não tô me molhando Eu fiz na chuva Tá chovendo? Na chuva Tinta sai, Catinho Eu acho que é só uma nuvem Tem em cima da casa Parou de chover agora É, porque a tinta sai Saiu Eu pintei, mas saiu Eu vou ter que trabalhar duas vezes agora Vai, tá chovendo agora? É, mas se chover Eu perdi, entendeu? Não, mas o Léo Tá de parabéns Gostou? Vem, vem, vem Vem aqui, ó Mano, eu rastelei tudo isso aqui Eu cortei as árvores Eu vi que tava aí Na noite passada Retrasada E tu rasteleu tudo E fez tudo bonitinho Você viu? Mano, ó Não tem... Ó, eu vou falar tudo o que eu fiz, tá bom? Começando lá por cima Que na hora que o Renato Garcia Ele tirou os peixes Pra colocar pra baixo Ficou um monte de peixe ali Nas gaminhas Que ela fica a perna boia aí? Ó, ó, ó Ó, capo Ó Que trabalho é esse aí, caseiro? É, o caseiro tá pescando O que tá fazendo pescando aí? Você viu a zona que tá a casa de uma liga, né? Eu fiz mais trabalho que o caseiro Eu fiz mais trampo que o caseiro nessa temporada Não, você fez mais trampo que o caseiro E o capatai juntos É, que ele não fez nada É, não tem o caseiro Não, viu o trampo que o caseiro fez Ele roubou os peixes, né? É pesado Cara, esse caseiro é o pior caseiro que eu já vi na minha vida Ó a chuva, não para Pra não ir lempar o lago lá É, você vai ver O problema é teu Você vai ter que ficar uns 5 dias a mais aí Depois que acabar Pintando aquela birosca ali O que você faz, pede? Se você não terminar até a próxima temporada Você não vai participar da roleta Aí, viu? Hora da roleta? Hora da roleta Eu tô na roleta, né? É um a menos Agora eu tô na roleta Você tá na roleta, ventraço Ventraço da roleta Acabou, agora é paz Eu tô de paz com você Toca aí, pô Eu tô de paz Tiago, tá de paz comigo também? Eu não fiz nada pra vocês Nasceu 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 já Posso falar o que eu fiz? Ó, a primeira coisa que eu fiz Eu peguei aquela lona cheia de peixe E lavei na vaga Que era trampo de? Do Renato Que ele fez Do Renato, do Cazê Mas não quero falar que foi você Mas... Peraí, peraí O que é? Não sei A lona que você tirou os peixes Trampo de quem, né? De quem fez? Não, você Quem fez? Não, é coisa Eu só quero te perguntar uma coisa Você me responde Sincero Sincero Quando a gente... Você saiu o superior Disse morrer do gado O que você falou pra mim? Eu falei que o céu? Não, mas depois disso Ah, eu não lembro Mas você não lembra Eu vou te falar Você falou, cuida da nossa segurança Ah, não, isso O que você falou pro Renato? Eu falei, cuida da nossa fazenda Não, o céu falou isso Você falou, vai ter escar O céu falou, esvazia o lago E pinta pra mim E pinta, isso Você foi lá e deu uma ajuda Isso, então eu pensei que a lona É minha culpa Sendo que eu dei uma mão Não, é culpa do Renato, então Eu vou tirar todos os peixes Não, mas aí não vi Não, eu falei que eu ia ajudar É, ajuda ali Te deu uma ajuda Você tá errado, Cazê Tá, beleza Eu vou cá Fui lá, limpei a lona E não importa quem fez Mas não importa o que você fez Eu fiz Mano, tirei a lona Mano, tinha a lona rasgada A lona Não tinha a lona rasgada Nem servia pra peixe Por isso que eu peço no chão Você vai ser promovida a caseira? Não, eu não quero mais fazer Essa caseira Eu já trabalhei muito já Mas a roleta não faz sentido É, a roleta não faz sentido Vamos seguir a roleta A roleta é um cargo maior Limpei a lona Recolhi todos os peixes Em volta ali da grama Que tava ali muito tempo Eu tava fedendo Mas eu passei uma hora de noite Você tá lavando grade Eu não entendi o que era aquilo Eu passei ali fiscalizando Tipo, espeto Negócio de churrasco Então, ali dentro É onde o Thiago fez um boi inteiro Pra festa, tá ligado? Festa junina lá Aí tinha gordura Aí ali tinha gordura Ali eu limpei tudo Ali pra dentro, mano Não pode ver Onde tem a parte de fazer churrasco ali Limpei tudo lá por dentro O chão Você pediu duzentão, eu te dei Daí, ó Limpei lá o chão O quê? Pode fazer o pizza agora O que? Mostra aí, já fiz? Cadê? Ah, Léo Nem te vim ontem Nem te vim aqui ontem Não acredito em tudo, não Aí, ó Quero que você veja Não, nós tava vendo aqui O lago tá bonito Não, ó Ali dentro, eu limpei tudo Aí depois dessa menção Caralho, mas tá bom Já fez bastante É, eu fiz Eu preciso contar o gado Vai contar o gado nenhum Vai ficar aqui Quero contar o gado de novo, Cassara Chegou Chegou a parte da grama Que era a etapa 3 A grama narracelou tudo Os galhos Porque eu já tinha cortado as árvores Lembra? Sofreu até um acidente na cabeça? Sim, eu lembro Cortei as árvores Depois que cortei as árvores Eu recolhi todos os galhos Com todos os negócios Rastelei tudo O segurança da portaria Tá chamando o rio Capataz Tá, a gente tá descendo Tá, vou lá Tá Tá indo Rápido Cortar o gado, né? Cortar o gado de novo, caralho Tá sumindo, mano Mano, de verdade O Renato vazou Ele deu converseira Ele deu converseira Não sei, mano Mano, eu que... Fê aqui Eu quero te mostrar Mano, né Eu quero depois que você me ajude Numa coisa, Léo Que eu vi que você é muito bom em limpeza Preciso dar uma ajeitada Na casa do caseiro, mano Na casa do caseiro? Porque o caseiro não vai... Não vai nada Falta a ordem dele Não vão limpar mais nada, não É, não O Léo não vai limpar mais nada Não vai fazer mais nada Eu só fiz isso aqui porque Você mandou eu fazer isso aqui O Léo não vai fazer mais nada É, tá bom Eu faço sozinho E não é que é os 200, não Que você mandou nós limpar lá O que que me chama barrigudo? Tu me chama barrigudo? Eu falei, é amigudo Você falou Que desgraçado Seguinte, Ré do gado Quero que você fiscaliza Não, tá top, mano Eu não tenho nem aqui Muito bom, Léo Até onde as árvores Eu consegui alcançar Eu cortei Tudo que caiu no chão Eu recolhi Zero Pode ver, não tem nenhum peixe Não tem nenhuma sujeira Não tem nenhuma sujeira A gente cancelou tudo aqui, tá? Todas as sujeiras que estavam aqui Não foi jogado, tipo, ali, ó Pra trás O que que você fez? Pode olhar ali Recolhi tudo E tá bem ali, ó Tá vendo onde que tá pegando fogo lá? Botei fogo Tô botando fogo? Botei fogo porque Tipo Tá ligado, ó Pra se livrar Pra se livrar, isso Ó, pode ver Cadeira Tudo limpo Tudo limpo Porque você quer vir aqui No domingo De tarde Sentar Você vai sentar E não vai sujando Não vai sujando Porque eu nem peixe Ó, ó Desgramado aqui, ó Só fica no WhatsApp, ó WhatsApp, estando Não, tá melhor Assim limpinho a lagoa, ó Pagando o serpo Você limpava aqui Aí, ó Que vão Tá melhor assim, limpo? O cheiro Ó, muito agradável Tá vendo que tá gente É, frio Até os peixes Tá vindo mais na isca agora É, a gente não tinha Antes não vinha Porque era muito Muito peixe morto Como que eles iam vindo? Ele achava que era celular E essa Esse cacho aqui Essas coisas que eu mandei Quando eu cortar Ela solta aquele armônia Ela mata todos os peixes É, mata os peixes Eu cortei tudo Ah, não O Léo pra mim Ele já tá fazendo Serviço caseiro Já, o caseiro nunca é Olha o caseiro ali, ó O caseiro tá sentado No banco Eu limpei Só da vara essa vaga Dei pro Renato Não, é do Renato agora Você é do Renato agora Eu vou falar pra ele, rapaz Eu vou falar pra ele, rapaz Eu vou falar pra ele, rapaz Você é do Renato é seu agora, né Com certeza Posso continuar pescando? Pode continuar Então pega minha vara aqui já Que ele acertou, pega então Não, eu tô de boa E aí, tá gostoso de sentar Tá gostoso Tô tentando fazer um vídeo aqui Mas vocês estão Converseiros da peste, velho Aí, ó Ó, pegou Tá vendo? Mas tá melhor aqui Depois que o Léo limpou Não, não, ficou top Ficou o serviço em top Pegava pra caramba Fez Zoou você Pegou tinta Puniu O que eu fiz pra você até agora? Nada Você não me zoou Não fez um bagulho certo Porque eu gosto de você também Entendeu? Aí você me deu uma mistão ali Lancamos tudo o peixe Tá só chovendo Olha aí, ó O Léo não moeu o pé Tiago não moeu o pé Mas nada é uma cerveza daí, né Chega, eu ajudei você pintar um lembro Lembra? Você tava triste E aqui, você fez o quê? Nada, não ajuda o mal sem nada, não Você não ajuda em nada, eu? Ah, não Não, parabéns Eu vou pro meu chão Que essa bata aqui Eu tenho que empezar Não, não, mas a fazenda é nossa, rapaz Gostou? Curti Ó, limpinho Parece que tá até mais cheio o lago É, ué Não, tá bonito, tá bonito Enchei, bonito Tá mais que eu gosto Enchei o bonito Até hoje Foi a primeira vez Desde a primeira temporada Que eu sentei pra pescar aqui Que eu me sentia vontade É mesmo, né? Isso, é um ambiente agradável Gostou, né? Ó, o banquinho é pra jogar a comida aqui E comer aqui Nem pique Nem pique Ó, você tem que entender Ah, mas o caseiro não sei o quê Mano, o caseiro é o cara Que eu não posso brigar, jamais Quem tá fazendo a nossa comida? Não, bem A mãe dele A mãe dele, você quer? Não, não Todo gosto Não, não, não Vem ver, vem ver uma coisa Que eu fiz também, ó O Bruno deixa essa porra de barco aqui Pegando Esse aí, porra lá pra barco Não, esse barco aqui, ó Coloquei num campo Porque eu ia deixar aqui dentro Mas aqui dentro não vira, mano Não, e outra coisa Chove, enche de água Eu vou mandar o Bruno virar Tirar daí E a água vai ficar dengue Ó, fica Olha lá o tanto de água E aí, você não sabe o que tinha aqui dentro? O quê? Um monte de graveta e peixe Morto Morto Aí, ó Vidia tudo Tirei todos os peixes Olha aqui Eu tô vendo a água ali Mano, olha Tomo, tá limpo Tá limpo, sim Limpinho E tá num lugar certinho Não, ele vai ter que virar Eu quero ir de cabeça pra baixo Pra não juntar água Isso E dar mosquita dentro É Aí, ó Seguinte Os peixes podres Que estavam aqui Tá ligado? Os peixes que estavam tudo aqui, ó Botei fogo nos peixes Nos que morreu, ó Tá sentindo o cheiro de... Sim, de peixe queimado Isso Gostoso, né, agora? Não tá tão Mas fez o certo Isso E aqui, as árvores eu não queimei Porque eu não quero queimar aqui Vou esperar fazer sol Pra gente colocar ali, ó No camping E aí, a gente ter lenha Lenha da árvore Boa Aí, a gente ter lenha Vai secar, né? Vai secar aqui, ó Não, ó Olha Ó Olha o tanto de árvore Que eu cortei e recolhi É árvore pra caramba, não Já fez alguma vez isso na tua vida? Não Juro, eu juro Olha o tanto de árvore Fechou, não Fechou? Gostou? Tamo junto, pai Mano, ficou... Obrigado por ter feito tudo isso aí Lembrando que a fazenda não é minha, é nossa, né? É nossa Tem que ser feito Mano, eu acho que eu fiz um bom serviço Muito Não é querendo me gabar, não Mas eu peguei o serviço Peguei a missão E concluí Você foi o único que fez isso até agora Eu acho que eu concluí a missão É, e chegando aqui A parte de que, mano A rapaziada que tá assistindo esse vídeo Sabe o que eu fiz ontem aqui dentro E eu não tô dimitindo Eu prefiro... Ô, Redugado, me ajuda, mano E aí? Jogaram todas as manjeiras de bordo aqui Caspa assagua aqui, ó Ó, colocaram o feno Eu limpei isso aqui ontem, juro Juro pra você que eu limpei ontem Passei pano Ó, aqui a mesa A mesa também É, todas as varas de pesca Coloquei certinho ali Isso aqui, isso aqui, ó Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui, você... Ó, isso aqui eu não tava aqui A única coisa que eu deixei Que eu não conseguia mexer com esse negócio Era essa bomba A bomba ficou Mas olha aqui a cozinha, Redugado Limpinha Era? Aqui, ó Aqui foi feito o bordo do Thiago Tá cheio Ó, mano, ó Tá vendo? Não tem gordura, ó Não tem mesmo? Não tem gordura A louça aqui, ó, lavei Tinha muito bagulho de peixe aqui, ó É... Escama? Não, né? Escama de pé Alguém limpou o peixe aqui O Renato, ligou E aí, nesse outro tanque Fizeram massa de peixe E aí, ficou tudo aqui, ó Aí eu recolhi tudo E, mano, ó Pode ver Ó, limpinho Véu Que bola, né? Você tá de parabéns Limpei, mano Tipo, não fiz Você vai lá pra cima Você merece um narguilha Arruma um narguilha pra ele, né? Fechou? Fechou, pai Obrigado E as lona, né? Não mostrou a lona A lona ali, ó Tudo bom, né? A lona dobrada, mano Dobrada E lavada E aqui, ó Aqui Tá cheio de barra Aí, ó Já sujou Já sujou Ah, sujou Ó, já entrou com o carro aqui Aqui, ó Eu peguei dali pra cá E as escadas Lavei tudo na vácuo Isso aqui que sujou Foi o Corona Que ele tirou Aquele carro de picolé dele Dali, ó Olha as lona guardadinha Bonitinha Lavei com vácuo E aí passei E dobramos ainda E é difícil Estobrar essa lona É difícil Então, mano Exato Já entrecei a corda Deixaram a corda aqui Eu não aguento assim, ó Eu nem Eu sou meros um pião Não aguento aí Eu vou lá dar na cara Daquele Bruno lá Que o Bruno tem que Quero que ele tire Aqueles fendos dali E arrume o barco Com a cabeça pra baixo Não vai O que que é Porque, ó Mano, dá dengue E dá mosquito, viado Aí não dá pra nós Tentar ali pescar Porque vai vir muito mosquito É Mas parabéns, nego Obrigado, nego Papo reto Ó, preciso da sua ajuda Porque na parte já fiz E agora Você já fez Vai descansar O teu negócio Agora é descansar Uma argila então Boa Obrigado Queria mostrar pra você Queria ter mostrado antes Mas você tava meio ocupado Se eu tivesse te mostrado antes Não teria essa bagunça aqui Não, mas assim, ó Tipo assim Você fez Tá bem feito Eu deleguei só aquele negócio pra você Você fez mais do que tinha que fazer Então dá de parabéns, mano Valeu, mano Mano, é o cara que mais fez até agora Na moral Na moral Os outros segundos antes Desculpa Os outros segundos antes Desculpa da chuva Olha o peixe Aqui, ó Não tem peixe Nada, zero Zero Gostou? Tá bonitinho Gostoso, né? Porra Os outros ficam dando desculpa A chuva, o tempo, não sei o que É isso, papai Ó, se eu for o rei do gado Na próxima temporada Tô com você É nóis Eu vou saber delegar A função que tá fazendo aqui Eu vou, mano Colocar cada um fazer um bagulho E ai de não fazer, mano Porque eu tô fazendo Eu quero ver Se o Renan não fizer Você vai tirar ele mesmo da rolê Se ele não fazer, ele tá foda Aí, ó Todo mundo dando risada Mais feliz da vida, ele É isso Ah, não Cadê meu narguil safado? Briga pra ele Ó, não Oi Narguil do Léo, bora É, mulher Que agora você vai ficar Bom pra goelada, meu Boa cedo Léo, você vai fumar narguilha? Vou Fala por um minuto ainda Cala a sua boca Porque o rei do gado Tá do meu lado agora É Nossa, você ia acostumar mal, viu? Você não sabe nem o que eu fiz É, né? É, igual o seu madruga Olha o engraçado Olha Dani, juro O que é aqui? Olha o teu O meu é o prato É o grande Tá Dani, de verdade mesmo Limpei Tudo aqueles peixes fodros Mano, sua namorada tá pescando lá Ele pode, né? Não, ele tá pescando lá Só faz isso Aí Ele não tava pescando porque eu tava podre Aí As madeiras que eu cortei Eu já sofri de acidente Cortei a cabeça Cortei tudo Recolhi tudo Joguei num canto Ali, aquela parte onde que Que é lá A churrasqueira O Thiago pegou uma Uma mesa Colocou boa em cima Tá, acho que tudo cheio de gordura lá Agora eu vou ter pote Não, já tá acontecendo Olha, vou falar uma coisa pra você Eu acho que fui o cara que mais trabalhando tá fazendo Tem não, hein? Foi Tem não É isso, papai Hoje é o meu dia O meu dia tá completo É Ontem a gente fez um serviço bem Bem puxado A gente terminou acho que 8 horas da noite Por aí E hoje a gente ficou um pouquinho mais tranquilo Até não ter um time de jogu Você bebeu no arco de armado Presta atenção ainda Mas mano, tô feliz Tô gostando Eu acho que Eu acho que vou parar de estular o rei do gado Você gostou desse videozão, mano? Deixa muito like Se você gostou dos serviços que fez na fazenda Deixa o likezão E mano, comenta aqui embaixo Quem é o cara que mais tá trabalhando na sua fazenda Porque eu acho que é eu O Anão Ah não, vai dormir Tô fazendo teu like aqui, rapaz E vê se não quero Que não é nem pra te ver de onde que eu tô aqui É isso, boto O quê? Não, é isso É isso, mano Tá sério Ah não, o narguilha do Léo, hein? Tá bem, Fléo Tá de jovem O Léo tá de maravilha Nossa, tá mais limpo que era antes Tá mais limpo que era antes Tem uma claridade Tanto limpo ali O Rafa eleito da grama Que eu também é verde, né? Ah, foi isso então, cara Fala um parabéns, meu Chama, papai Comenta aí Quem tá trabalhando mais nessa fazenda aí Mano É claro que sou eu Sou muito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto